GAMERS E GAMES Olá pessoal da Gamer, tudo bem? Estamos de volta ao Brasil Game Show Agora aqui em um dos estandes mais bonitos da feira do Skydon E quem vai dar entrevista falando do jogo vai ser o Matheus Zanetti Matheus, eu estive aqui presente um ano atrás Vocês estavam com o stand da Kingship Eu queria que você falasse para a gente, começar com a Kingship O que mudou do ano passado para esse ano? Mudou bastante coisa A empresa começou em 2016, em abril E nós tivemos essa ideia do Skydome E ano passado nós viemos para validar um conceito Porque o Skydome, a origem dele, a ideia dele Vem daqueles mods de Warcraft 3, Hero Line Wars Tropical Tower Wars, Dota TD Tem todas as influências E nós achávamos que a gente vivia numa bolinha Porque todo mundo que a gente falava, gostava, lembrava E dizia, nossa que da hora, jogava um monte Mas não tinha nenhuma empresa pegando esse conceito e expandindo em cima Então decidimos fazer um protótipo Trazer aqui para a BGS no ano passado Em um stand de 8 metros só Para validar a ideia Molhando o pezinho na água, sabe? Para ver se dá certo Se a gente vive numa bolha mesmo Ou se todo mundo gosta E realmente é uma oportunidade que teríamos Matheus, para aqueles que ainda não conhecem Skydome Apresenta o jogo para eles Muita gente chega aqui no nosso stand e fala Ah, é um MOBA, meio Tower Defense Nós não gostamos muito do termo MOBA Porque Multiplayer Online Battle Arena é FIFA Dá para encaixar qualquer coisa no MOBA O Skydome é um Action Tower Defense Pensado para o Multiplayer desde o início do desenvolvimento Ele expande em cima desse conceito de Line Wars Daqueles mods do Warcraft 3 Que separavam em duas arenas os times Você enviava criaturas, minions, creeps Você escolhia qual tipo e por onde elas atacam E o Skydome só expande em cima desse conceito Então escolhe criatura Muda em tempo real qual criatura Por onde ela está indo Controla um personagem Com um estilo de jogo diferente Tem trabalho em equipe Tem que sincronizar a ação Tem que ter voice chat A gente pensa em competitivo também desde o início Então o Skydome é ação e estratégia Tem estratégia de criatura, ação local São vários níveis É como eu falei, o ano passado nós estivemos aqui Falamos com o Shane e tudo mais Fala para a gente o que mudou do ano passado para cá Mudou bastante coisa Ano passado nós estávamos com um protótipo de quatro meses Só com dois personagens Para validar o conceito Ver se funcionava Aqui em Chip ainda trabalhava de um co-working com seis pessoas Acabou a BGS, o conceito validado O feedback foi maravilhoso Jogamos os protótipos fora Ficamos só com a ideia Começamos um novo A equipe se mudou Cresceu para 14 pessoas Ficou quase um ano com 14 pessoas Agora fazem umas três semanas Que nós mudamos Estamos com 18 pessoas na equipe E o jogo mudou bastante Eu acho pelo menos A arte melhorou muito O gameplay ficou mais afinado Tem mais personagens Tem mais coisas para fazer Estamos desenvolvendo com carinho Uma atenção ao detalhe Para alcançar a nossa própria expectativa Do que nós gostaríamos que o Sky Dome fosse E que sem dúvidas Nós estamos trabalhando para transformar Sim, com certeza Você citou uma coisa muito importante Desde o início Vocês pensaram em esportes Conta um pouquinho para a gente Como que o Sky Dome vai trabalhar essa parte de esportes Como aqui em Chip vai trabalhar? Bem, nós ainda estamos em desenvolvimento Isso significa que não está pronto Então a equipe não é grande Para um cenário global É muito pequena Então é melhor um passo de cada vez Nós temos essa ambição Mas está muito distante ainda Vamos pensar no beta Antes No momento a gente só tem conversado Com umas equipes profissionais de esporte Pegam feedback Visto como as equipes funcionam Que elas precisam de calendário Como que é o funcionamento O que elas precisam Qual o tipo de suporte Estamos aprendendo É um passo de cada vez Vamos com calma Fazendo tudo certinho Não vamos tentar abraçar tudo de uma vez Porque senão a gente não vai conseguir fazer nada Para quem quiser Saber mais informações E participar do beta Qual o caminho? Tudo play skydome Play skydome.com Dá para cadastrar no beta Daqui um, dois meses Nós devemos abrir o beta Todas as redes sociais Facebook Twitter Criamos o Instagram agora Direto da feira mesmo Está novinho Cheio das stories Youtube Tweet Está tendo Streaming ao vivo Dos nossos campeonatos Que estamos tendo no nosso stand É só seguir lá Tudo Barra play skydome Que legal Alguma previsão Para quando o jogo chega Para o pessoal? Uma coisa de cada vez Primeiro o beta O beta daqui um, dois meses Nós da equipe Não gostamos de dar data Porque fazer jogo já é complicado É um negócio difícil Você estimar quando vai entregar um jogo É mais difícil ainda Você vê equipes muito maiores de 400 pessoas Com três anos de desenvolvimento E eles ainda erram a data Atrasa Então só vamos dar essa janelinha Mas lançamento está para o ano que vem Sem dúvidas Uma joia Pessoal queria agradecer muito Matheus Muito obrigado pela entrevista E a gente volta daqui a pouquinho Com mais entrevistas direto da BGS 2017 Tchau Tchau